Portugal recebe a próxima prova do Mundial FIA GT1 daqui a quatro semanas, em Portimão. Depois de terem sido adversários na Copa Seat Leão, Félix da Costa, Beirão da Veiga e Bravo juntaram esforços para competir este ano na Blancpain Endurance Series. Está confirmado, os pilotos portugueses Duarte, Félix da Costa, Lourenço, Beirão da Veiga e Ricardo Bravo vão participar no mais recente campeonato de resistência de GTs. O Blancpain Endurance Series, competição idealizada por Stefan Rattel, o promotor do Mundial FIA GT1. Temos a certeza que vai ser um campeonato com muitas marcas envolvidas, algumas a nível oficial. Vai ter bastantes inscritos, vai ser um campeonato muito duro. Estão cerca de pré-inscritos, estão 63, mas antevê-se uma grelha de 40 carros, portanto vai ser umas corridas muito disputadas, com muitas marcas. Marcas novas, como o carro do novo Ferrari 458, do McLaren, mas acho que vai ser umas provas muito duras, provas mais longas do que estamos habituados normalmente. As tendências das corridas antigas agora era de fazer provas de uma hora cada uma, e agora são três, portanto provas fisicamente mais difíceis, mas julgo que estamos todos preparados para enfrentar este novo desafio. Depois de terem sido rivais em pista na SEAT Salion Eurocup, Duarte Félix da Costa, Lourenço Beira Onda Veiga e Ricardo Bravo vão dar corpo à primeira equipa 100% portuguesa, a competir ao mais alto nível num campeonato internacional de resistência. Nós antes de sermos rivais, já éramos amigos muitos anos antes, porque corremos nos carros juntos, na altura havia algumas diferenças de idade, hoje em dia essas diferenças mantêm-se, mas os nossos caminhos refusaram-se mais. Portanto, acho que temos aqui uma forte ligação, é que nos damos todos muito bem, portanto é um ponto muito importante para as coisas correrem da melhor maneira, e somos todos bastante equilibrados, e acho que aí fazemos uma boa equipa. Agora fomos rivais, agora neste momento é tentando ajudar ao máximo para conseguirmos os melhores resultados possíveis. Corridas de três horas, várias dezenas de pilotos inscritos e mais de 30 equipas confirmadas para discutir todo o campeonato. Esta promete ser uma das competições mais difíceis de vencer em 2011, mas os pilotos portugueses estão conscientes do seu valor. Nós só tivemos um teste, tivemos um teste em Navarra no início da semana passada, deu para ver que há pilotos realmente muito fortes, temos o Makovieki, temos o Orteli, o próprio Bernd Schneider, não sei se vai correr, mas estava lá a andar, ainda não saiu também a lista total de inscritos, mas as marcas utilizam sempre os pilotos oficiais para estas competições, e para mostrar, no fundo, aos clientes, às equipas clientes e às equipas privadas, que dispõem de um bom carro, por isso, tenho a certeza que o nível é altíssimo. Estavam muitos pilotos bons, Peter Cox também, vários pilotos, mas, no entanto, nós neste momento não estamos propriamente ainda nessa fase, ainda não conheço bem os adversários, ainda não posso ainda falar deles. Acredito, obviamente, que além do nosso valor, e acredito que podemos ter uma palavra a dizer, independentemente da concorrência, porque acredito no nosso valor, e acho que, no fundo, não é quase um inédito, uma equipa 100% portuguesa. O trio português assinou o contrato com a equipa alemã Leopard Motorsport, e vai alinhar aos comandos do poderoso Lamborghini Gallardo GT3 LP600, um carro com 600 cavalos de potência, muito rápido, viável, e com provas dadas nos campeonatos do GT3. A vantagem que este carro tem, principalmente, é que tivemos uma proposta muito boa por parte da Leopard Motorsport, e, em segundo lugar, é um carro que já tem provas dadas, portanto, não é um carro novo, sabemos que é fiável, sabemos da sua rapidez. Obviamente que havia outras propostas que podiam se concretizar e podiam ser boas também. No entanto, como o caso da Ferrari, tivemos a possibilidade de ingressar numa equipa da Ferrari. No entanto, achamos que é importante, principalmente nas corridas longas, a fiabilidade dos carros, e a Lamborghini nisso está comprovada, e principalmente tendo também pouco tempo para testar, que nós tivemos apenas um teste, era importante já ter um bom setup, e que a equipa já tivesse um bom setup, de forma a irmos para as corridas mais concentrados, também, na nossa adaptação ao carro, do que propriamente também ainda encontrar um bom equilíbrio do carro. Vão estar 11 construtores diferentes representados na grelha do GT3. Vencer corridas não vai ser fácil, mas a regularidade em pista e o equilíbrio de forças entre os três pilotos portugueses poderão ser decisivos. Do calendário fazem parte cinco corridas, a primeira das quais já no próximo domingo em Monza. As míticas 24 horas de Spa-Francochã vão ser o ponto alto da época, um sonho que os três pilotos portugueses vão concretizar no último fim de semana de julho. As próprias corridas de três horas são uma novidade. A de 24 horas, então, é um sonho, desde criança, que nós sonhamos fazer esse género de corridas, e este ano vamos pôr isso em prática. Tenho a certeza que vai ser muito duro e desgastante, mas também ao mesmo tempo uma aventura memorável, uma corrida extraordinária, por tudo que à volta das 24 horas se paia, sempre muito elã, muito glamour, e vai ser memorável, além de que acredito vivamente que podemos fazer um bom resultado. E somos realmente muito homogéneos. Nenhum tem nenhuma rivalidade com nenhum, portanto estamos os três para nos ajudarmos. e o facto de sermos os três portugueses também é quase inédito. Tivemos apenas uma vez os Melbranas, foi a única vez que tivemos três pilotos a participarem na íntegra portugueses. Aqui somos os três muito amigos e temos um espírito de união muito importante, muito forte, e isso é muito importante. Lourenço Beirão da Veiga e Duarte Félix da Costa avançam para a Blank Pain Endurance Series com grande otimismo e confiantes num bom resultado, tal como o Ricardo Bravo, ausente devido a motivos profissionais. Na categoria GT3 vão juntar-se a Filipe Albuquerque, que vai pilotar um dos Audis R8 LMS e a outro piloto português, Alvaro Parente, que vai estrear o McLaren GT. Este ano, Filipe Albuquerque vai alinhar em duas frentes.